Favela Qual é a graça, a desgraça que há no riso do banguela? Mulher é pro carinho, vinho que a uva deu Desarca do camelo, novelo de Teseu Deixam vir a barriga, briga de foice e mata Na rede da intriga, tem sérvio e croata Tudo que é osso hiberna, tudo que é peito sangra Bomba de Hiroshima, explodira em angra Cabeça não é punel, cabelo vira trança Dança de pigmeu, veneno da vingança Favela não é hotel, vida não é novela Qual é a graça, a desgraça que há no riso do banguela? Mulher é pro carinho, vinho que a uva deu Desarca do camelo, novelo de Teseu Pesão vira barriga, briga de foice e mata Na rede da intriga, tem sérvio e croata Tudo que é osso hiberna, tudo que é peito sangra Bomba de Hiroshima, explodira em angra Cabeça não é punel, cabelo vira trança Dança de pigmeu, veneno da vingança 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 Obrigado.